O Farmácia Popular está maior e mais forte. E para atingir todo o seu potencial, ele precisa de você e da sua farmácia. Quanto maior a rede credenciada, mais brasileiros poderão ser beneficiados pelo programa e ter acesso aos tratamentos de saúde. Vim entender como transformar a sua farmácia ou drogaria em um estabelecimento credenciado pelo Farmácia Popular. Para cadastrar sua farmácia, você precisa verificar se ela fica em um dos municípios contemplados. Conferir os detalhes do edital, separar a documentação e preencher o formulário de cadastro. Na descrição do vídeo, foram disponibilizados todos os links que você vai precisar acessar para a documentação. Faça uso deles para facilitar seu cadastro. Veja agora o detalhamento de cada etapa. São centenas de municípios em todo o Brasil na lista de contemplados para o cadastramento de farmácias e drogarias. Confira se a sua farmácia está presente em uma dessas cidades. O edital está disponível no portal do Farmácia Popular. Leia o documento com atenção para ter acesso a todos os detalhes do cadastramento. Imprima e preencha a declaração de veracidade e o requerimento e termo de adesão. Os documentos devem ser assinados com firma reconhecida em cartório ou ser assinados por meio de certificado digital. Para preencher o formulário, você vai precisar utilizar um e-mail do Gmail. Caso sua empresa não tenha, você pode criar uma conta gratuitamente. Você vai precisar juntar os documentos em um único arquivo de PDF. Existem várias formas de criar esse arquivo. Uma delas é utilizar o Best PDF. No sistema, anexe os arquivos como faria em um e-mail. Ao final, clique no botão Converter para gerar o documento. Os documentos devem ser apresentados nessa ordem. Comprovante de CNPJ, da Secretaria de Receita Federal do Brasil, com o Código de Classificação Nacional de Atividade Econômica compatível com o segmento de farmácia. Registro na junta comercial, contendo contrato social atualizado com autenticação em cartório ou certificação digital. Comprovante de endereço atual, no nome da empresa. Os comprovantes apresentados devem ser contas de água ou de luz, do mês corrente ou do anterior, e deverá ser autenticado em cartório ou ter certificação digital. Licença sanitária estadual ou municipal, ativa e válida, com autenticação em cartório ou certificação digital. Autorização de funcionamento, emitida pela Anvisa. Certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. Certificado de regularidade técnica válido, emitido pelo Conselho Regional de Farmácia, com autenticação em cartório ou certificação digital. CPF e documento oficial de identidade do representante legal pela empresa, acompanhado do documento que comprove a representação legal. CPF e documento oficial de identidade do responsável técnico, farmacêutico, com autenticação em cartório ou certificação digital. Comprovantes de pagamento de todos os débitos referentes ao PFPB, para farmácias que já participaram do programa. Declaração de veracidade e requerimento e termo de adesão. RTA, assinados pelo responsável legal da farmácia, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital. Faça um print da tela e tenha essa lista à mão para quando precisar. Adicione um arquivo com o comprovante de conta bancária no nome da empresa, com as informações do banco, agência e do número da conta corrente. Você vai receber um comprovante de envio do formulário. Após esse recebimento, espere pelo prazo de análise da documentação. Você vai receber um ofício informando se a farmácia foi classificada ou eliminada. Em caso de eliminação, você precisará fazer todo o processo de cadastro novamente. Quando a sua farmácia for aprovada, você passará a fazer parte da rede credenciada, que transforma a vida de milhões de brasileiros todos os dias. Farmácia Popular. Aqui tem cuidado para todos. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Íngua China. Aqui tem um organisation.